Não tem como eu dormir em paz Eu fico imaginando alguém no seu sofá Usando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de porre, cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Quando eu pensei que era um lampor interminar Quando eu achei que eu fosse superar Eu tava de porre Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guardo meu lugar aí no seu sofá Eu tava de porre, cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Quando eu pensei que era um lampor interminar Eu achei que eu fosse superar Eu tava de porre, cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guardo meu lugar aí no seu sofá Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo E outro cara vai cuidar Nossa vida parou Eu não volto atrás E o que nos restou Cicatrizes demais e a gente sem querer Foi se perdendo pouco a pouco sem reconhecer Em nosso quarto Em nosso quarto um silêncio de enlouquecer E com o tempo já não existia nós E hoje eu nem sei porquê Vi tanto amor virando dor E a gente ia sofrer Alimentando uma paixão que já não dava mais Que já perdeu o cais Que já perdeu o cais Já é tarde demais Pra eu tentar reatar com você Hoje eu nem sei porquê Vi tanto amor virando dor E a gente ia sofrer Alimentando uma paixão que já não dava mais Que já perdeu o cais Tarde demais Nossa vida parou Vocês são brabo!